Santo do dia, 11 de maio, Nossa Senhora de Casalute. A história de Nossa Senhora de Casalute vem do sul da Itália, do século XI ou XII. Casalute significa Casa de Luz. Na cidade de Aversa, em um dia de temporal muito forte, uma linda moça de cor negra bateu a porta de um seminário para pedir abrigo. Porém, naquele tempo, não era permitida a entrada de mulheres nessas instituições. Então, os padres pediram que a moça fosse a um convento de freiras na cidade mais próxima, Casalute. As freiras a aconheram e a instalaram num quarto. No dia seguinte, as freiras não a encontraram e no seu lugar havia apenas um quadro. Era a figura da moça, com uma criança nos braços. A partir daí, vários milagres foram atribuídos à Aquiana Santa. Por isso, os padres de Aversa reclamaram o quadro por tecido lá que a Santa havia estado primeiro. Para evitar discórdia, ficou resolvido que o quadro ficaria quatro meses em Aversa e oito em Casalute. Todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou em mim grandes obras. Oração à Nossa Senhora de Casalute Ó Nossa Senhora de Casalute, que sempre protegestes este povo. Vou ver benigna o vosso olhar sobre nós, que invocamos vosso auxílio. Quantos perigos, ó Mãe, nos ameaçam! Quantas desgraças nos amedrontam! Quantos inimigos nos assaltam de todo lado! Mas vós, que sois poderosa e piedosa, vós que sempre estáis no meio de nós, homenageada qual Rainha, invocada com sentimentos de ternura, como Mãe, sorri-nos e protegei-nos. Quando vos convocamos e não fomos por vós atendidos, Virgem Santa de Casalute, Conosco, que somos o vosso povo escondido e favorecido, mostrai-vos sempre, Mãe. Protegei todos os que estão perto de vós. Lembrai-vos daqueles que moram longe e elevam a vós a sua prece. Nós colocamos em vós toda a nossa confiança. Socorrei-nos na vida e na morte e no tempo da eternidade. Assim seja. Nossa Senhora de Casalute, rogai por nós.